Vem cá filha, ele vai sair, eu vou tirar uma foto só no portal Vem cá filha, ele vai sair, eu vou tirar uma foto Vem cá filha, ele vai sair, eu vou tirar uma foto Vem cá filha, ele vai sair Eu vou tirar uma foto Vem cá filha, ele vai sair Eu vou tirar uma foto 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 Obrigado. 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 Obrigado.